O Brasil tem a quarta maior população carcerária do mundo. 500 mil pessoas e uma reincidência de 70%. Uma grande escola do crime. O adolescente marginal é fruto da injustiça social, que é responsabilidade de todos nós e do Estado brasileiro. Reduzir a maioridade penal é colocar essa criança na cadeia do crime. A solução é investir em educação pro filho do trabalhador. O PDT diz não à redução da maioridade penal. O PDT tem um lado, o lado do trabalhador. A garantia de um lado, a partir do trabalhador. Se os relacionamento com o fato de um problema de não sorpreensir o fato.